Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 218 do nosso podcast depois de algumas semanas de ato, a sua resenha semanal de MMA está de volta vamos falar hoje sobre o UFC São Paulo salvo por Marreta tem o UFC no próximo fim de semana, entre outros assuntos para me ajudar com esses aqui, temos ele, Lucas Carrano o nosso diretor de marketing do Brave, rapaz que sobreviveu a mais um evento, dessa vez no Marrocos e Carrano, vamos falar logo sobre o principal Felipe Efraim venceu, está perto de um title shot aí no Brave e certamente já luta semana que vem, né? Fala Renato, fala galera do sexto round, amigos, prazer estar de volta com o podcast, estar de volta ao podcast é sim, cara, pô, é isso aí, eu queria deixar esse recado aos infiéis, né? que tanto falaram e o pessoal veio comentar comigo depois falou, e aí Carrano, o Efraim já vai lutar semana que vem? eu falei, meu irmão, se continuar nocauteando todo mundo com 20 segundos vai lutar toda semana mesmo, não tem essa, né? uma atuação realmente, assim, impressionante se você for olhar todas as vitórias dele, todas são nocautes, assim, muito vistosos, né? tem golpe na linha de cintura, joelhada voadora dessa vez agora, uma sequência brutal e outra joelhada devastadora então, assim, sempre deixando uma impressão muito boa a galera, já estou de volta no Bahrein, né? já acabou o evento, agora estou de volta aqui mas a galera aqui está muito impressionada realmente aí com o poder de fogo e isso quer dizer que, certamente, ele vai seguir aí nessa média aí de uma luta a cada 15 dias temos também ele aqui, o nosso escritor de Belém do Pará o antagonista de Lucas Carrano ele, Lucas Rezende como vai, querido? bom dia, boa tarde, boa noite uma saudade grandiosa desse podcast tanto tempo que eu não participava pensei que até seria o meu fim mas estou muito feliz de estar de volta depois desse enorme hiato aí segundo a geladeira que o Renato me coloca espero voltar no último titular na próxima semana e se continuar com essa carência, não volta mais mas também temos ele aqui, Rodrigo Tanuri o nosso menino bronzeado de Niterói o Luiz Roberto do MMA tudo bem, cara? e falei, brothers olha, vou até pedir para alguém me lishicar aqui eu estou nem acreditando que realmente a gente voltou o podcast está de volta aí para a alegria de muitos e para o azar de poucos mas é isso, seguimos aqui animadíssimos aí para debater o que mais importa aí que é o MMA vamos lá, galera olha pessoal, vamos começar aqui direto com o UFC São Paulo que esteve nas cordas aí por algum tempo Glover Teixeira se lesionou a luta principal ficou aí em xeque eu até fiz um videozinho perguntando se o UFC São Paulo seria cancelado porque é entre nós aqui Minotorio San Alve e Kathleen Vieira e Tonhão Evinger de pôster complica, né? mas o Thiago Marreta aceitou a luta até 93 quilos o Jimmy Manoa também e agora serão o main event meu querido Carrano você acha que considerando aí a má fase do Glover a luta com o Corey Anderson talvez tenha sido a pior a pior atuação da carreira dele você acha que pelo menos tecnicamente se não do ponto de vista comercial essa luta cai para cima? e do ponto de vista comercial acha que o Marreta tem alguma chance de chacoalhar essas vendas que tudo indica que não estão das melhores, né? Olha, eu acho que nos dois aspectos foi um pouco melhor claro que não estou colocando aqui a história em consideração o Glover é um cara que já foi desafiante ao cinturão do UFC já teve seu nome pedido no próprio UFC durante muito tempo teve alguma burocracia ali fora do que eles que não permitiam sua chegada mas era ostentou uma invencibilidade durante muito tempo porém já não vive mais seus grandes dias inclusive muitos questionam inclusive se ele não teria não vivido seus grandes dias no UFC como um todo porque esse tempo aí quase cinco anos que ele ficou sem poder lutar no UFC e todo mundo já pedia achava que ele merecia há quem argumente que essa realmente foi a grande fase da carreira dele então assim o momento o Marreta é melhor realmente está numa fase melhor está mais prestigiado agora ter melhorado entre aspas tanto no aspecto promocional quanto no aspecto técnico não quer dizer necessariamente que é suficiente ou satisfatório ainda segue nenhum nem outro é um dos movimentadores de multidões aí um cara e isso é uma coisa curiosa porque não necessariamente para se levar público ao ginásio você tem que ser um grande atleta você tem que ser um ex-campeão isso é uma das não está relacionada com a outra tem caras cuja popularidade independe e não necessita de estar com o título enfim de estar no topo da categoria ou de estar na sua melhor fase a gente vê caras como o Lioto Machida que carregaram cards nas costas já estando no final da sua trajetória a bacia das almas é melhor mas ainda não é o que o card precisava para poder ser um sucesso de vendas a inteira mais barata é 170 pau esse é outro problema não é um passeio no parque essa é outra questão que eu acho que inclusive como a gente estava falando sobre modelo de negócio eu não sei se vale ressuscitar pelo menos um pedacinho dessa conversa aqui agora até para não me alongar muito mas é assim com esse modelo do UFC cada vez mais voltado para os Estados Unidos que a gente tem dito etc e tal foi de novo esse caso Carrano tem um gancho aí que é interessante com esse preço do ingresso que você falou a precificação é como se fosse o preço de um telefone eu quero saber quanto é o ingresso mais barato do Brave o ingresso nosso mais barato é uma miséria a gente faz para as pessoas irem mesmo no Marrocos agora a gente estava com o ingresso mais barato era o que? era 40, 50 reais e é o salário do Felipe Efraim isso aí tem o cara aqui lutando vocês estão indo para agora novos mercados quando é que teremos o Brave Caracas? Caracas esse aí a gente vai só para países que tem certa ou consegue oferecer certa sensação de segurança pelo menos fica complicado mas só para retornar não entendi Venezuela goza de plena democracia mas assim voltando só nessa questão a precificação é feita em dólar o que mostra mais uma vez é mais uma faceta dessa América centrização que como eu disse sob o ponto de vista do negócio faz todo sentido mas que acaba espirrando em outros mercados como o Brasil o Brasil está com uma desvalorização enorme diante do dólar e tudo que é precificado em dólar é muito difícil para o brasileiro consumir a gente fala muito do o que na verdade tudo é precificado em dólar dólar alto é injeção na veia as pessoas têm a mania de achar que o dólar alto só afeta quem vai viajar para os Estados Unidos não qualquer coisa que venha para o Brasil em dólar você está botando inflação no bumbum do pobre se você come um feijão que precisa de um fertilizante que vem em dólar você está lascado a menos que você seja completamente autossuficiente o que é impossível essa é a questão exatamente o que o UFC faz é isso eles pegam o preço que se fosse em dólar já não seria grandes coisas que R$170 dá R$35 R$40 não é essa Brastemp toda para eles lá e aí assim para poder justificar para eles o que o UFC cobra aqui do brasileiro para assistir suas lutas em relação ao americano é barato R$79 que a gente paga mensais no canal combate para ter acesso a todos os pay per views todos os eventos etc e tal lá um pay per view é o que? R$49 R$59 um pay per view e você ainda tem R$49 R$90 você tem que ter o cabo da Fox Sports ano que vem você vai ter que ter a ESPN Plus você vai ter que ter não sei o que é uma experiência muito mais cara para o público americano e aí chega aqui e eles não conseguem fazer não conseguem fazer só que aí também mais uma vez eu não estou dizendo isso aqui pelo amor de Deus para advogar em causa do evento por outro lado qual um caminho que seria melhor até porque se inserem honestamente já que a gente está falando desses valores não vai fazer uma diferença brutal então talvez fosse melhor procurar outros revenue stream outras fontes de receita e tentar e tentar e tentar diminuir um pouco o peso nas costas do fã porque se jogar tudo isso também não tem carrando mercado brasileiro é uma conta complicada mas assim o mercado brasileiro está quebrado não tem fightwear não pode por causa da riboc marca de suplemento está todo mundo nas cordas o país está mal o dólar dá quatro pau eu acho que ano que vem o UFC se bobear nem vem para o Brasil a situação é simples o UFC começou no Brasil inclusive com grana de estado o governo do estado do Rio apoiando não tem mais dinheiro e que bom também porque dinheiro público para eventos de MMA que é visto em loco por pessoas que pagam ingresso não dá também isso é só Brasil mesmo mas enfim esse é outro assunto queria saber o seguinte meu querido Tanuri temos agora um duelo na luta principal entre dois membraços do exército o que você acha desse casamento entre Thiago Marreta e o Jimmy Manoa o Jimmy Manoa está em uma fase vem de duas derrotas e o Thiago Marreta é um striker que bate pesado quem você favorece? primeiro de tudo eu acho que foi uma pena realmente o Glover ter saído porque eu acho que era um casamento que favorecia ele já que a defesa de quedas do Manoa é praticamente inexistente então ele como um atleta muito mais completo ele poderia ter vantagem nesse aspecto e aí finalizaria até com uma certa tranquilidade embora o Manoa seja realmente perigoso em pé agora nessa luta eu estou curioso para ver como é que vai ser o Marreta na categoria de cima porque aquilo que eu sempre venho batendo na tecla é uma categoria tão devastada que qualquer um médio grande que suba pode se aventurar e ter sucesso nela até porque o Jimmy Manoa é um striker muito potente muito poderoso mas é um cara que não gosta de receber golpes então eu estou muito curioso com o comportamento do Marreta nesse aspecto mas eu digo mesmo do Marreta eu também não vai ser curioso em ambos aspectos mas eu estou mais confiante no brasileiro sim ele parece estar motivado o cara realmente foi ali ao Twitter pedir essa luta vai ser muito mais empolgante até porque o Marreta não tem essa vertente do jogo de grappling então vai ter que resolver a parada em pé o Manoa também então vamos ver como é que vai ser potência por potência vai ser uma coisa até muito equilibrada e os dois tem bastante porte físico mas eu acho que sei lá acho que com esse novo ânimo do Marreta eu acho que o Marreta é um pouquinho favorito embora ele tenha pego essa luta aí um pouco em cima da hora olha que bombástico e se o Marreta vence o Jim Manoa ele é ele é top 5 da categoria até 93 quilos sem nem saber se ele vai querer continuar nela né então o Marreta pode virar um lutador aí de duas categorias ô Rezende esse evento também já está garantido aí duas aposentadorias pode ser o evento dos adeus porque o Tales Leite já disse que é a última luta dele e o Evan Dunham também e eles enfrentam outros dois veteraníssimos o Tales Leite pega um Hector Lombard também já de idade avançada e com 5 derrotas né se eu não me engano com 5 derrotas avançado de status de putrefação pois é já tinha que ter saído do UFC né e se o Tales Leite se o Tales Leite vence se a galera se esforçada para sair mais ou mais 7 aposentadorias desse card aí se o Tales vence o Hector Lombard não tem nem pão de ir o UFC não sei nem o que ele está fazendo mais no UFC né mas certamente será cortado e talvez até se aposente o que você acha aí desse evento das despedidas aí pô tem o Minotouro que já está na fila do INSS há muito tempo Renan Barão se quiser pode ir também que é esse exemplo que já não está a mesma coisa que é esse exemplo sabia está perdido no meio desse card o Barão cara vai pegar um estreante bicho não tem dois anos e meio o Barão está campeão do Peso Galo bicho em 2015 e o Ben Saunders também né cara está cheio de malucos perdidos nesse card pode proporcionar umas lutas interessantes né e geralmente quando coloca um monte de cara meio semi-aposentado os caras não aguentam tanta porrada e pode sair resultados divertidos pelo menos para o público né já que em questão de atrativos assim de grandes nomes não está tão chamativo assim então você acha então você acha que vai ter pode ter muitos nocautes visto a fragilidade dos adversários não pelo nível técnico deles está todo mundo meio quebradiço já agora em luta de alto nível tem o Alex Cowboy contra o Neil Magny vai ser uma boa luta acredito eu pelo menos tem o Elisou Capoeira que está despontando no meio médio que vai pegar o querido do Renato Bilal Muhammad é o Porto Belal tem uns combates interessantes tem a Ketwin Vieira que está na porta de uma disputa de cinturão para o peso galo feminino então tem para todo gosto mas eu acho que se o pessoal combinado é para todo mundo se aposentar ao mesmo tempo que isso que absurdo porra está um card primoroso aqui o nosso Jungle Fight quer dizer UFC São Paulo está um bom card aí vai ser no dia 22 de setembro quem ainda não teve garantiu seus ingressos corram porque certo certamente vai ter guerra aí nas bilheterias mais lesões aparecerão vocês são homens de pouca fé rapaz esse evento vai ser um daqueles que se espera pouco e vai explodir o Héctor Lombard está com 5 derrotas consecutivas e a última foi por desqualificação cara tentando ser demitido não consegue tu vai falar assim contra o Divisão comigo ou não vai falar assim o Maricona próximo assunto aqui pessoal a gente tem o futuro de Rafael dos Andes que está quase entrando aí no circuito de Minha Maia perdeu para o Kobe Covington e agora vai pegar o Camaru o Usman exatamente a manobra que fez o Damian Maia talvez dois dos melhores restas da categoria vigorosos e o Usman tem jogo para repetir o que o Kobe Covington fez mas o Rafael de repente é a sua chance de voltar a disputa do cinturão batendo o Usman agora o que o Rafael propôs foi ser stand-by junto com o Usman e eles lutarem no UFC 228 já que o Usman é garantido o stand-by do Darren Till contra o Tyron Woodley todo mundo está acreditando que o Darren Till não vai bater o peso não vai lutar pelo cinturão que ele teria que acertar a marca de 170 pounds na última vez ele ficou muito longe de 171 então tem gente apostando que o Darren Till não luta mais como meio médio e o Usman já está lá para garantir e o Rafael dos Anjos falou olha então vamos lutar a gente luta nesse card e qualquer coisa você é alçado contra o Tyron Woodley e aí o Santiago põe esse nível ficou possesso disse você não quis lutar comigo 17 de novembro na Argentina mas quer lutar antes que barbaridade é essa e tal e o Rafael dos Anjos explicou que ele vai ter um filho recém-nascido a esposa dele está aí na reta final chegando a nove meses de gravidez e ele não quer ir para longe porque ele não quer desampará-la então ele não lutaria nem no Brasil muito menos na Argentina ele quer lutar nos Estados Unidos perto ali de onde ele mora na Califórnia aí gerou uma discussão rolou um boludo para um lado rolou um frouxo para o outro e criou-se aí uma rivalidadezinha Brasil e Argentina também mas o Rafael dos Anjos não deve pegar o Santiago Ponzinibio agora o que você acha meu querido Carrano o Demian Maia não ensinou uma lição aí que o último é o Kobe Covington 1.8 com vidro elétrico é cara é uma situação assim tem dois pontos o primeiro é o Kobe Covington também esse cara ele é eu não quero nem tirar o mérito dele por exemplo bateu o Rafael um cara que provou ser realmente um atleta mas um atleta de bom nível mas assim ele é tão descreditado entre os fãs quanto é descreditado na própria organização o cara era o campeão interino e aí vai ter um stand-by para disputa de título e não é ele é outra pessoa ele simplesmente falaram assim ele já foi conhecido o Donald Trump e isso já baixa para ele beleza pois é não é isso que eu quero dizer ele tinha o cinturão eu sei que tiraram o cinturão dele mas assim ele tinha o cinturão interino obviamente ele estava ali como ele fez por onde pelo menos pode questionar pode falar mas fez por onde e aí vai ter uma disputa de cinturão que beleza tiraram o cinturão dele vai ter normal aí se você vai ter um atleta de stand-by qual que seria a primeira opção assim pensando lógica ele se deu muito mal o cara mas tiraram exatamente para o cara ser a primeira opção exatamente ele não quis lutar nesse evento aí ele vai ser stand-by no mesmo evento ô Carrano não está num bom dia não, não, não estou dizendo assim que pô está totalmente prestigiado e aí a segunda opção que é o Camaro Usman realmente é um cara muito duro complicadíssimo é como se fosse o Cobre Cobre mas com eu diria mais poder de fogo ainda tem um arsenal um pouco maior inclusive em outras áreas que o americano não tem então realmente é uma ameaça grande e o Rafael ele não é um meio médio legítimo o Rafael é um daqueles caras que assim como o Gunnar Nelson que se beneficiariam muito de ter uma uma categoria entre o peso leve e o peso meio médio contemplando aí alguém que está nessa faixa de 7 quilos que separa as duas categorias então a dificuldade eu vejo prevejo uma dificuldade física muito grande se já sucumbiu o Rafael citou que o Usman de repente era uma luta melhor porque ele aceitaria mais a trocação mas aí você já está dizendo por favor não me derrube você tem que contar essa é a questão se tem o artifício do Ransky se foi visto e é nítido e notório que funcionou bem pelo Cobre Cobre contra o Rafael por que diabos ele não ia usar é contar com a boa vontade do adversário não dá para ser assim infelizmente acho que a melhor coisa realmente poderia acontecer para o Rafael seria o Darren Till não lutar o Camaro Usman ser alçado ali para aquela luta e deixaria o Rafael mais uma vez a uma luta de disputar o cinturão que não seria contra um adversário e tão rápido acho que também voltar imediatamente ali depois dois adversários muito parecidos em seguida mesmo se for para enfrentar o Camaro Usman talvez um pouco mais de tempo para afiar as armas o Rafael que já voltou a treinar depois de quase perder a orelha a orelha dele inclusive disse que foi o grande motivo da sua má atuação contra o Cobre Cobre vindo que a orelha ficou pendurada no primeiro round e ele estava com medo dela cair furada para o Rafael Tanuri? furada furada sim só que eu até concordo com o Carrano mas um aspecto eu vou divergir um pouquinho porque dessa leva dos meio médios que a gente está aí no topo o Camaro não é o maior desses caras todos porque a gente tem aí Darren Till tem o Stephen Thompson então assim o próprio Santiago Ponzini que é um cara gigantesco muito forte então é um cara realmente que tem um jogo ruim para o Rafael porém no quesito altura não vai ser tão tão barbado assim mas é que ele é um jogo muito ruim mas eu acho que o Rafael dos Anjos é um cara tão dedicado que ele também não vai repetir os mesmos erros da última atuação foi muito abaixo da crítica realmente realmente vai ser um jogo muito difícil dele impedir mas eu acho também que a atuação dele não será tão passiva quanto foi contra o Kobe Compton mas ainda assim eu aposto no no Camaruzma como favorito até porque é um cara já da própria categoria não tem essa já tem uma experiência maior nela o Rafael dos Anjos cara ele chegou no limite nessa categoria que contra essa galera do topo ele vai ter muita desvantagem cara isso já foi visto contra o Kobe Compton e seria assim contra os demais também dificilmente ele vai conseguir uma vitória do jeito que ele teve contra o Robbie Loder vocês acham que o Rafael dos Anjos não tá com aquela gana pelo cinturão porque ele falou que ele não vai abandonar a mulher com o filho assim como o Darren Tio fez no Brasil olha a polêmica aí pô eu acho que não eu acho que aí é dificuldade de enfrentar mesmo as adversidades é pilha não cai o Rezende é venenoso a gente já sabe que ele é venenoso ele é capcioso Rezende olha só o Yo-Yo Romero disse que não vai lutar com borrachinha no UFC 230 né que ele fez uma não sei se ele fez cirurgia mas ele tava com um problema no olho né desde a luta dele contra o Robert Witt o médico disse que ele vai ter que ficar mas não sei quanto tempo de molho e aí não daria tempo de lutar mas segundo a informação do combate.com o UFC quer essa luta continuar seguindo com esse casamento e jogar lá pra janeiro então borrachinha e o Yo-Yo Romero pode ser reagendado pra janeiro o casamento se mantém eu tava achando por um momento aí que foi um livramento né porque borrachinha se livra do Romero nessa altura da carreira né vai ter tempo teria mais tempo mas pra maturar poderia de repente se manter no UFC Nova York no UFC 230 e aí fazer mais uma rodada ter mais um camp ter mais tempo de tapar os buracos em seu jogo inclusive o cara de sapato aí já se ofereceu deu uma provocada dizendo vamos mostrar ao público o que acontecia nos nossos sparrings né dando a entender então né o sapato queria se livrar do Elias ter dourou em São Paulo e queria pegar um pay per view com borrachinha né claro muito melhor comercialmente pra ele o que que você acha você acha que o borrachinha deveria morder essa isca aí do cara de sapato que também não tem mais ninguém disponível né Jacaré e Brent Luke Cocô de Weidman tá todo mundo nesse card já o Gaston vai lutar com o Itaker não tem mais opção você acha que era melhor pro borrachinha aí seguir maturando pouco a pouco ou espero o Romero mesmo se eu tivesse na posição do borrachinha eu não trocaria o Romero por cara de sapato jamais esperaria o Romero se recuperar de novo e aceitaria esse card em janeiro aí qualquer casamento que ele aceitar agora vai ser alto risco e baixa recompensa imagina se ele pega o cara de sapato perde pô volta lá pro final da fila né vai ter que lutar com o Romero acho que ele tá pronto pra ser testado pelo menos né o Romero não é um cara imbatível já foi provado duas vezes pelo Robert tudo bem que é o campeão da categoria mas o Romero tem brechas que eu acho que encaixam com o jogo do borrachinha por exemplo ele é um cara que demora um pouco pra entrar na luta e o borrachinha é um lutador explosivo que já entra pra definir então o primeiro round poderia ser definido pro borrachinha agora conforme a luta vai se passando a gente sabe que o borrachinha se desgasta e que o Romero cresce a partir do terceiro round então seria uma luta pro borrachinha mesmo definir no início quanto mais o tempo se passasse pior ficaria pra ele mas acho que ele tem chance sim a gente não sabe como é que o Romero reagiria na exposão do borrachinha logo de cara olha só Tanuri o Rezende tá com uma opinião divergente da minha dois pontos de vista diferentes em quem você vota no candidato A ou no candidato B eu sou Tim Romero total inclusive acho uma pena esse cara montei o cinturão pensei que você era Tim Rezende também também sou mas nesse aspecto o Romerão da massa não pode ser negado o cara é um querido mas é aquilo quanto mais essa luta vai sendo adiada melhor pro borrachinha porque o Romero já não é um cara dos mais novos ao contrário do borrachinha é um cara que a vantagem física tá toda do lado do borrachinha o cara muito maior muito mais jovem muito mais não sei se é muito mais potente mas a princípio ele bate pesadíssimo realmente é um cara muito mais oriundo da trocação do que propriamente o Romero e aquilo como o presidente falou é uma luta perigosa não são favas contadas o Romero é favorito realmente eu apostaria nele mas é aquilo cara ainda mais porque o Romero além de ele entrar muito lento na luta ele é um cara que não usa muito a guarda é um cara que não se protege tanto assim como ele deveria então se ele comete se ele repete isso contra o borrachinha é meio que jogar com a sorte por mais resistente que ele seja nessa luta contra o Robert Whittaker mas aí vem danos acumulados aí eu não sei como é que ele se ele aguentaria com a pancada do borrachinha mas eu ainda iria no wrestling realmente do cubano mas acho que não seria tão fácil assim não não seria tão vexatória uma possível derrota do brasileiro é vocês estão confiantes que pelo menos que o borrachinha tá pronto para enfrentar o Romero ganhar ou perder os amigos já estão achando que o brasileiro já tem esse nível é que ele merece um teste assim né por tudo que ele bem fazia eu acho que tá na hora dele ser testado porque ele tá tirando todo mundo pra nada ser testado ok mas é meio 880 né meio maniqueísmo ele vai durar a hall pro Romero tem uma galera no meio do caminho que dá pra testar ele né de repente eu tô sendo conservador aí com borrachinha tô achando que tá rápido demais pra botar o Romero que dependendo do encaixe de jogo é o melhor lutador da categoria não encaixou com o Robert Witt que era ok mas pra muita gente aí lutar com o Romero é pior do que lutar com o Robert Witt mas enfim os amigos estão eu gostaria de vê-lo sabe contra quem contra o Luke Rockhold mas ele já teve luta também marcada eu acho que seria um adversário muito mais acessível eu acho que depois depois ele vai o Romero por mais que ele tenha um certo status o americano mas seria uma luta mais viável assim não sei ele encaixa talvez encaixe melhor com borrachinha porque o Luke Rockhold anda pra trás com a guarda baixa exato então meteu uma mãozona daquela na cara mas outra coisa também o Luke Rockhold o Luke Rockhold é faixa preta de jiu-jitsu também se ele quiser finalizar o borrachinha a gente viu como com qual facilidade o Luke Rockhold derrubou o David Branch quando precisou e o David Branch é melhor grappler no papel do que o borrachinha e o Will Romero o último o último cara eu citei isso num vídeo meu passado o último cara que ele pegou com defesa de queda mais ou menos ou ruim que foi o Brad Tavares ele foi arremessado de um lado pro outro que nem um boneco de pano né então o borrachinha ainda a gente não sabe como é que seria a defesa de queda dele com grappler de alto nível porque o borrachinha foi quedado pelo Oluweli Bangbuse e pelo Uriahol né a gente tá falando de eu e o Romero a gente não sabe como o borrachinha se comportaria mas enfim beleza entendo que vocês acham que o cara tá pronto Carrano pronto sim pro Romero ou não é uma pergunta meio difícil de responder por isso que eu queria ver a luta eu acho que é a luta que tem que acontecer pra gente ver se ele tá pronto pra chegar nessa parte depois que eu achei a luta eu vou poder dar um parecer muito preciso não querido presta atenção deixa eu explicar deixa eu explicar meu ponto de vista é o seguinte o borrachinha vem numa sequência muito boa todo mundo tem grandes expectativas só que sempre fica aquela dúvida porque o que o biscoito São Luís lá né sequinho porque é crocante ou é crocante porque é sequinho você não sabe se é uma coisa ou se é outra a forma de você saber isso é só testando ele chegou num ponto ali que não dá mais pra ficar não vou dizer enrolando mas não dá mais pra ficar segurando tem que colocar o cara pra botou o resente botou o resente pra correr parabéns e aí é isso ele tá numa situação agora que não dá mais pra ficar entendeu e fica assim certeza realmente que o cenário é esse não dá pra ter muita porque as vezes você não tem tanta referência mas ao mesmo tempo ele tá atropelando todo mundo você não viu ele contra os top mas também nunca lutou contra o Romero e vê cara acho que é o melhor jeito sabe assim é aquela coisa pulando ganhando qual que é o melhor jeito põe os dois pra lutar quando foi ventilada a possível luta dele contra o Adesanya ele também não estaria pronto pra trocar com um strike de elite como o Adesanya agora com o Romero não tá pronto pra trocar contra o wrestling de elite como o Romero então tipo assim alguma hora ele vai ter que ser jogado eu entendo o que vocês estão falando que tem que ter um pouco de tempo seria ideal pegar um Derek Brunson o próprio Mutante e tal só que pô a partir do momento que ele vai vencendo vencendo de forma tão decisiva assim como ele vem apresentando não dá mais pra evitar um cara desse infelizmente por mais que o estilo seja ruim chega um momento que cara é agora mas é isso que eu tô falando não mas é isso que eu tô falando não é nem o estilo ser ruim cara você não pode ficar dando luta pro cara porque casa no estilo pra ele que é uma beleza sabe é o que é um adversário que tá ali no topo da categoria representa realmente é um atleta que é nota de corte pra saber se você tá pronto pras grandes dificuldades ou não foi perdão estou gripado foi difícil segurar esse espírito quem é nota de corte o Romero pra saber se você tá pronto pra dar um cinturão o Romero é nota de corte então não foi ninguém tá mal hoje hein Carrano o que aconteceu Carrano não não conta pra gente a gente tá gripado Renato vocês não estão esforçando nós somos seus amigos a gente gosta de você tem alguma coisa acontecendo não escuta vocês não estão esforçando o que eu falei escuta a frase toda ele é nota de corte pra saber se o cara tá pronto pra ser um futuro campeão alguma coisa assim que é o que aconteceu com todo mundo quem perdeu o Romero não chegou lá em cima quem ganhou dele foi pras cabeças então assim seria uma boa referência e quem é o campeão hoje é ele então é um cara que seria um parâmetro sensacional ali os outros adversários do topo não estão disponíveis alguns saíram da categoria outros não estão com lutas já estão com lutas marcadas enfim não tem tanta gente assim também povoando essa parte de cima dá logo o cara pro Romero se ele perder volta alguns degraus é um choque de realidade digamos assim ele vai se adaptar na nossa na nova realidade ali que é o que pô não tô pronta ainda pra isso dá mais um tempo pra construir agora numa categoria rasa onde você não tem tantos desafios você ficar fazendo pegar um cara que tá numa ascendente absurda e que você já deu um certo tempo ali e adversário pra ele se preparando e batendo enfim tá promovendo fazendo tudo ficar segurando o cara demais é aquela coisa que a gente fala muito do Belton com o MVP eu concordo que você tem que às vezes dar uma trabalhada com o atleta que você tem mas quando começa a proteger demais todo mundo percebe não é bom mais entendeu você tem que saber até a página 2 estou sendo acusado de ser paternalista da mama italiana que habita dentro de mim estar protegendo o nosso querido bolso rachinha comente aqui embaixo se eu estou sendo muito protetor ou não pessoal o próximo assunto aqui é o UFC Fight Night 135 que vai rolar agora no sábado dia 25 de agosto é sábado direto de Nebraska saudade no Pinnacle Bank Arena a luta principal é Justin Gates segundo os seus detratores o Homer Simpson do MMA contra o altão James Vick valendo aí talvez a continuidade do Gate porque se o Gate for nocauteado de novo meu amigo ele falou que pensa até em parar até o treinador para quem não sabe o Justin Gates foi um wrestling colegial de alto nível então até o seu treinador do wrestling vai estar no seu corner de repente ele tenta botar para baixo alguma coisa aí para não cair de novo e ganhar uma sobrevida porque a velhice do Justin Gates a gente já sabe que não vai ser das mais confortáveis tanta porrada que já levou e no Come Event tem André Fili o touch contra Michael Johnson até 66kg Michael Johnson segue tentando se aventurar no peso pena tem Angela Hill e Courtney Casey Michael Johnson segue em busca do cartão negativo também Brian Barbarena o mini Homer Simpson contra o outro Homer Simpson Jake Allenberg que também está no GV da aposentadoria também era para estar no UFC São Paulo tem o Invicto tem o Invicto porra, gente tem o Invicto Davidson 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 Figueiredo nosso brasileiro a esperança no peso mosca contra o John Moraga ex-aviante número 1 da categoria e olha quem retorna Eric Anders depois do UFC Belém contra o Tim Williams o Arley Alves no undercard contra James Krause o Arley Alves se recuperando venceu o último luta mas se recuperando da queda que levou do André Azevedo também muito traumático aquele momento o Yuri Marajó pega o Corey Sandhagen e o Yuri Marajó era o outro que estava falando de aposentadoria não sei se também continua dependendo se depende de vitória para continuar é, então eu ia até conversar com o Yuri sobre isso mas aí acabou não rolando no dia lá legal adicionou bastante Marcos Maluco o pé Marcos Pérez contra o Andrew Sanchez Mick Gal retornando também contra o Jorge Sullivan Jojo Calderwood contra a Calindra Faria brasileira Drew Dober contra John Tuck e coitado do Honey Arry abrindo o caixa primeira luta da noite contra o Luke Sanders que moral que tem o Honey Arry nesse evento Mr. Fight Pass meu Deus do céu Mr. Fight Pass o querido Honey Aya que vem de duas vitórias consecutivas aí venceu uma, duas, três, quatro seis das últimas sete lutas e vai abrir o card que coisa né cara mas e aí meu querido Rezende card bom o que você destaca aí destaco a luta principal não tem como não destacar né o Just Engage é garantia de diversão por mais que a gente se divirta as custas das células cerebrais do rapaz né já deu uma declaração um tempo atrás falando que só faria mais cinco lutas e depois se aposentaria então de qualquer forma ele não tem mais muito tempo dentro do UFC que talvez seja até bom pra ele né porque é um cara que eu não acredito que ele vá mudar o estilo dele de luta ele é um cara que só sabe lutar daquele jeito e é como ele consegue encontrar as brechas dos adversários pra conseguir nocautear ou pontuar então não vejo ele mudando mas enquanto ele estiver aí vamos aproveitar né tirando a luta principal vamos lá gosto do do casamento entre o John Moraga e o Davidson Figueiredo o Davidson é um cara que tá subindo aí no no peso mosca tá com três vitórias consecutivas tá invicto o John Moraga é um bom teste pra ele é um cara que já tá na categoria estabelecida há um bom tempo já disputou cinturão com Demetrius Johnson é eu tô interessado pra pra ver se o Davidson tá pronto aí pro próximo patamar da categoria e você Tanuri destaca alguém aí? cara eu gostei muito do do co-main event entre o André Filho e o Michael Johnson tô curioso aí pra ser uma luta bastante movimentada trocação do Michael Johnson é muito bonita de se ver o André Filho realmente também capaz que não fuja muito da luta em pé o Arley Alves contra o James Cross eu acho que é uma luta realmente que pode também ser um destaque ali do Undercard então isso eu acho que é um eventinho interessante não tem muitos grandes nomes mas tem algumas lutas aí que podem realmente divertir a galera aí com certeza num sábado nessa ausência aí do UFC acho que seremos felizes de acompanhar é e também vai ter o Dana White Contender Series Brasil só com um card aí cheio de brasileiros mas já já saiu o resultado né é já saiu o resultado mas não vem dar spoiler não Rezende porque vai passar ainda baniu o sexto round do evento é verdade então aí tem algumas lutinhas que vai vai passar acho que vai passar nessa sexta-feira se eu não me engano no dia 24 de agosto então mais um eventinho aí com novos nomes do MMA brasileiro bom vamos fechar o programa aqui por hoje meu querido Carrano você já segue a nova conta do sexto round no Instagram o arroba sexto round MMA Lucas Carrano lógico que eu sigo eu vou te dizer uma coisa eu mal uso o Instagram eu sou uma pessoa bem não vou dizer que eu sou avesso as redes sociais mas eu uso muito pouco mais o Twitter mas ainda assim eu fiz questão de postar um stories colocando um link para a nova página e você veja a moral que o sexto round tem que me fez postar um stories que a minha mulher fica pedindo todo dia praticamente para postar stories e eu falo que não estou igual o Darren Till a família vem depois gratíssimo stories bonito isso olha grande abraço então Carrano temos abraço da cobrinha essa semana um abraço da cobrinha essa semana vai aí para para as leis antes escravagistas porque está aprovado aí que o trabalho escravo funciona Felipe Efraim nocauteando Deus e o mundo subindo pelas cabeças e muito perto de disputar o cinturão do Brave se tornando um grande acesso da organização um abraço Efraim tamo junto meu querido Rezende um grande abraço a você vai dar mais uma chorada para participar do podcast mais ou tá bom se possível aí depois de alguns anos de dedicação se eu puder me tornar um membro fixo estaria bem agradecido tu curte o membro fixo Rezende não pode faltar curto se for do podcast sexto round eu curto um abraço Rezende abraço queria deixar uma recomendação de de anime pode ser tô viciado no Hunter vs Hunter olha aí muito bom que tu assistindo quem quiser comentar comigo fica à vontade aí no Twitter meu querido Tanuri um grande abraço a você temos recadinha essa semana recadinha que eu gostaria de parabenizar primeiramente o Carran por ter chegado cedo ao podcast já que no último ele chegou atrasado e minotaurando agora esteja gripado a gente tem que comemorar isso aí mostra o profissional que ele é profissionalismo é isso aí e o segundo queria dizer uma coisa que epopeia essa conta do sexto round tomara que agora esteja tudo resolvido porque olha foi uma novela chega de de hackers de deletar não quero mais me envolver com isso quero só voltar toda semana no nosso podcast a galera tá pedindo tô com eles aí saudades de todos vocês um abraço a galera não tá pedindo a galera tá cobrando o Carrano quer réplica aí já que você foi mencionado com um mal profissional não eu não pedi ele o candidato nitidamente está sendo leviano né se o senhor me permite aí dar o meu direito de resposta aproveitando esse momento aqui de eleições vossa excelência não tem vergadura moral pra falar do meu passado ilibado e de minha reputação absoluta entre a população aqui do meu Kixeramubi então por favor o senhor não dirija a palavra a mim dessa forma já se exaltou Cabo Carrano um grande um grande abraço meus queridos até a próxima edição do nosso podcast sigam o Sexto Round no Instagram precisamos chegar aí 5 mil inscritos pra sortear as camisas e voltar os trabalhos por lá Sexto Round MMA o link tá aqui nos comentários abaixo e semana que vem a gente volta se não chover e é tudo over o Sexto Round o Sexto Round o Sexto Round